E bem que viu, bem te vi, a sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clarágua, no lindo lago do amor Maravilhosamente clarágua, no lindo lago do amor E bem que viu, bem te vi, a sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clarágua, no lindo lago do amor Maravilhosamente clarágua, no lindo lago do amor